Olá, eu sou a Jabel Moratti e este é o projeto Flamenco para Todos. Vamos fazer marcadas para seios porcentos. Primeiro, vamos fazer assim, música. Vamos treinar o quadril, ó. Um, dois, ó, na diagonal, ó. Um, dois, ó. Essa na diagonal, quatro, cinco, sempre com o abdômen contraído, ó. Oito, ó. Um, dois, desloca, abre o pé, ó. O pé vai, tá? E você coloca o quadril também, tá? Aqui, ó. Estou pensando, o meu ossinho do quadril está na diagonal. E o quadril vai, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito de costas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Colocar os braços. Um, ó. Fora, dentro. Fora, dentro. Fora, dois, três, quatro, ó. Cinco, cabeça. Sete, cabeça. Um, cabeça. Três, cabeça. Olha, cabeça. Quando volta, ó. Cabeça. Tá? Cabeça. Cabeça. E, cabeça. Vai. Cabeça. Vai. Cabeça. Vai. E, ó. Tá? Homem encaixado. Mais. Nada disso, ó. O abdômen contraído. Vai. Cabeça. Olha. E, cabeça. Em cima, cabeça. Em cima, cabeça. Em cima, cabeça. Olha pra cima, com o dobro de cabeça. Olha pra cima, cabeça. E sempre, homem encaixado, ó. E, cabeça. Agora. E, cabeça. 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 É, minha cabeça vem pra frente. E, cabeça. 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 E, cabeça. Agora. Cabeça pra frente. Quadril. Cabeça pra frente. Quadril. Cabeça pra frente. Qual a música? Um pouquinho de frente e um pouquinho de trás. Ó. Ó. Um. Um. Viro. 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 Vire. Hino. Viro. Viro. Vamos lá. A gente tava fazendo praticamente por não. Vamos lá. Let's go back. 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 Já se inscreveu no meu canal? Não? Se inscreve, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se quiser me dar uma forcinha, aqui embaixo tem o número da minha conta e a chave do meu Pix qualquer quantia. Será muito bem-vinda, beijo e até a próxima aula.